Pensou em viajar, pensou companhia da viagem, você já sabe. E eu tô aqui mais uma vez com o Giovanni. Tudo jóia, Giovanni? Tudo bem, Letícia? Pra trazer mais uma sugestão de um ótimo passeio, não é verdade? Isso mesmo. Vamos falar de Caribe, América do Norte. Olha que legal. Opções fantásticas pra você curtir férias ou mesmo uma escapada, de repente você quer aproveitar uma semaninha. Então temos aí um programa pra Aruba, Letícia. Uma semaninha em Aruba, com tudo incluído passagem aérea, hospedagem, café da manhã, passeios, traslados, por apenas R$2.800 em 10 vezes sem juros. Então você pode parcelar em 10 vezes esse valor. É completo, tá tudo isso que você falou incluído? Exatamente. Então só tem realmente que pensar em se divertir bastante. Exatamente. As saídas são semanais. Até dezembro, tirando o período de férias e feriados, algum evento, você pode aproveitar. É um preço fantástico, agora tem que correr. Porque são lugares limitados em cada dado. Então é realmente uma grande oportunidade pra você. E aí tem o ano todo pra você poder se organizar e se planejar. Então é super fácil mesmo viajar, não é verdade? Isso mesmo. Vamos aproveitar e vamos dar o endereço aqui. Ficamos aqui no Praia Shopping, na Loja 9, na Praia do Canto. E o telefone? 3315-9304 e 3324-6231. Você anotou esses telefones? Gente, liga pra cá, conversa com eles. Eles têm ideias e sugestões magníficas pra você se divertir com seus amigos, com a sua família, em qualquer época do ano, não é verdade, Giovanni? Pensou em viajar? Pensou companhia da viagem. Pensou em viajar? Pensou em viajar? Pensou em viajar? Obrigado.